A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois vou jantar Sim Mas depois assim eu devo de lá voltar ao Dead by Daylight Mas já vou com o pessoal Porque temos mais um que quer ir de killer Como se fosse assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há tanto tempo que eu não vejo esta Arranta-se Viste-a, eu não a vi Estava do lado esquerdo Não vou te avisar Eu via a passar Mas não sabia que estava a passar Legal Não vou te avisar Acho que ela não está tudo aí Já estou a ver Estava aqui ou não está? Estava está aí? Não está Caraca, só se tapanhava Ha ha Porque ele as voltas aparecia na frente e ela Deixou de seguir por um bocado Estava aí Está Ah está Ah não, está saindo lá Ela está aí mas ela deixou de mover Eu sei, depois me a prendo E agora está ali a ir ter com um outro gajo Ah obrigado Ou seja, porque tu deixas Rasto a fugir, certo? Eu como estava com vida O que é que eu passo? Medo-me do desastre comigo E ela não sabia para onde é que sabia de virar E ela virou um bocadinho para mim Foi o suficiente para tu É assim, está com um totem E eu desconfio que seja aquela cena Da Wallaby Ou então pode ser pior Olha aqui, está aqui É ali, olha aqui Aqui, 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 aqui Ah, esse é para ativar Já está a destruir Só tem que sair Agora vai, next Vou tentar ajudar, rapaz Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí você? Lala 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 Alvin Lala 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 Já te a conseguiste, Sala? A grande mãe vai atrás do gajo, meu. A filha da grande mãe. Aquela é sacana, ela não veio atrás de mim. Fiz a mesma cena para tentar ajudar. É que quando há perseguição, que é normal, não é? Eu também estou seguindo, o gajo está aleijado e eu tenho que ficar lá abaixo. Eu perguntei, vou fazer o último gerador. Portanto, quando irem libertar rapaz, este gerador fica pronto. A a já está na frente. A a já está na frente. Eu acho que é para o carro ficar perto do carro. É, é que eu estou indo. Cabo. A cápção. A cápção. A cápção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A garganta está acampando ele. Safe. A garganta está mesmo acampando, tipo, não para. Por mais que queiras ajudar, como eu tentei fazer ao bocado. Aquele portão está quase a ver. É só um lugar. Ah, ela teve um lugar. Ela matou-o? Não tem no head. Não tem no head. É quando acerta, vai ao chão. Procura o portão. Mas é só funciona uma mesa ou funciona assim? Funciona sempre. Se está certo, vai ao chão. Procura um totem. O que é que é? É um totem. Se encontras o totem, aqui está já a brilhar. Estou a ver. O que é que está acontecendo? Não. Não, não. Não. É um totem. Os caras estão acampando. Ela está perto, mas... Ela está atrás de ti? Não, não Esta moção nem sabe o que a casa fazia, meu O que é isso? O que é isso? Traga em pau outra Traga ela vai deixar ela sair Devei O que é isso? Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para cura Nae Cara Para, para, para Bora, para, para Vai deixar ela sair Nae Pra sair Olha, deixa ela sair 06 06 07 07